A primeira máquina com zero gap digital, será que vai colocar as outras marcas no bolso? Só para você entender o sucesso dessa máquina, ela já é uma das mais vendidas nos Estados Unidos. Bem direto mesmo, olha isso, a precisão está absurda, é uma das primeiras vezes que eu estou usando a máquina. Tchau, tchau. E aí pessoal, de boa, bora para mais um review, se você ainda não me conhece, eu sou o Adri Barbeiro aqui em Portugal, criador da formação Adri Barbeiro Premium. E cara, eu estou na mão com nada mais, nada menos que Cocotrimmer, hiperveloce, esse é o nome da máquina. E cara, você não sabe o que está por vir por aqui, viu? Essa aqui promete, já tem uma bandeirinha nos Estados Unidos aqui falando que ela foi desenvolvida nos Estados Unidos. Os principais diferenciais dessa máquina, pelo que eu já pude ver, ela tem um zero gap digital. Uma coisa que eles criaram, que a lâmina não oscila e tem um zero absurdo. Então isso é o que eu estou mais curioso para testar. Além de uma pintura automotiva que dura muito mais, ela também tem as lâminas em grafeno, em grafite. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Bora logo para o que realmente importa. Da hora, a caixa está bonitona. Vou tirar essa tampa com cuidado. Isso aqui do zero gap digital, cara, me deixou curioso. Então olha só como é que vem, manualzinho aqui já. Tem aqui duas caixas que devem ser acessórios. Então olha só isso aqui. Olha só essa cor dessa máquina, cara. Nu! Cara, eu não sei se é a primeira máquina laranja que eu trago assim. Acho que é, acho que é. A primeira, já são tantas máquinas, né cara? Deixa eu tirar a proteção aqui, já está escrito aqui na lâmina. Digital gap. A cor, cara, é realmente muito bacana, sabe? O que eles falam, né? Falam dessa pintura automotiva. Está muito bonito mesmo, a pintura está bem bacana. Vamos tirar isso aqui, a proteção, porque eu quero ver ela ligada. Já adiantando que é um motor sem escova. Eles falam aqui de alto torque, alta potência. Está escrito grafeno na lâmina também. Vamos ver como que é ela ligada. Esse tipo de ruído é das máquinas que cortam bem mesmo. A gente vai pegando um padrão, né? Dos ruídos assim. Mas cara, ela tem um zero gap absurdo. Cara, a lâmina de corte não oscila nada. O que é sensacional. Esse é um dos principais diferenciais deles. Esse conjunto que eles criaram de zero gap digital. Que é para a lâmina ficar num zero ali absurdo e não oscilar. Por que que acontece? Muitas máquinas a lâmina de corte oscila enquanto ela está indo e voltando. E eles prometem que nessa que não acontece. Então pode ser um grande diferencial. Vamos ver na prática. Vamos ver depois. Vou tentar comparar com alguma outra máquina para ver se existe uma oscilação. Tipo assim, um diferencial mesmo de uma para outra. Vamos ver. Mas vamos para o que importa. Vamos ver ela na prática. Vamos ver peso RPM. E ver como é que vai ser tudo. Bora lá? Hora de conferir o peso da Coco Trimmer. E para ter uma noção de peso. Vou pesar primeiro a minha gama Ciborg. Que é a minha principal até então. Que tem o corpo todo em metal também. Então a Ciborg tem 257 gramas. Enquanto a Coco tem 189 gramas. E já vamos medir o RPM. Lembrando que a Coco promete 6.500 RPM. Com esse motor sem escova. 7.348. Que é bem bacana, né? Bem acima do prometido. Então é isso. 7.348, cara. E manteve 100%. Sem oscilar nada. E agora vamos medir os decibéis dela. 76 decibéis. Olha, vou fazer um teste com ela. na prática aqui, riscando. Para você ver como é que ela vai se sair. Bem direto mesmo. Olha isso. A precisão está absurda. É uma das primeiras vezes que eu estou usando a máquina. Essa. Olha isso aí. Como é que foi? Está vendo? Só risquei aqui, cara. Muito bacana. De ergonomia está muito boa. De RPM. Por mais que ela não entregue um RPM absurdo. Mesmo assim, é mais que o suficiente. E realmente, o zero dela é diferenciado. Nem precisei riscar muito. Fazer nada de força. E ela já entrega isso aí, ó. E aí Tchau, tchau. Considerações finais, hiperveloz trimmer da Koko e vamos daquele jeito, passando ponto a ponto e eu já trago os pontos positivos que vai te surpreender. 7.348 RPM, para o RPM eu vou dar um 9. 189 gramas e ela também leva um 9. Uma bateria que promete 2 horas de uso contínuo, ela vai levar um 8. 76 decibéis e ela leva um 8. Para precisão, vou dar um 10. E para ergonomia, também vou dar um 10. E antes de entrar no resumão geral da Koko Trimmer, eu vou falar agora os pontos positivos dessa máquina. E o primeiro ponto positivo é o motor sem escova de alto torque que promete um baixo ruído e uma potência constante. E o segundo ponto positivo dessa máquina é a precisão. Isso graças ao Digital Gap, essa tecnologia Digital Gap que essa marca trouxe. E é uma tecnologia que permite um ajuste mais refinado do zero gap, que é a máxima proximidade entre as lâminas e dessa forma traz uma precisão surreal. E o terceiro ponto é a lâmina de grafeno, que é conhecida por ser um material extremamente leve e ainda por fornecer uma lubrificação natural. Que faz com que a lâmina permaneça afiada por muito mais tempo e ainda tenha um baixo atrito e uma baixa temperatura durante o uso. E o quarto ponto positivo é a ergonomia dessa máquina, que meu amigo, é diferenciada e das melhores que eu já usei. O quinto ponto positivo é essa pintura automotiva, que faz com que seja sensacional a cor dessa máquina e ainda consequentemente vai ter uma durabilidade muito maior. O sexto ponto positivo é essa base de carregamento que está muito braba. O sétimo ponto positivo é essa carcaça em liga de alumínio, toda em metal com a tecnologia ultra leve. Como nem tudo são flores, vamos aos pontos negativos, que na verdade, ao meu ver, pelo meu uso, com a experiência que eu tive com a Coco até o momento, só faltou um LED indicando quando ela tem baixa bateria. Para mim, foi o único ponto negativo. Será que merece um selo Adre de qualidade? Ô Guilherme, solta um selo Adre de qualidade aí, porque cara, essa máquina aqui realmente está diferenciada. Antes de falar do preço da Coco, vamos para o resumão geral. Sobre a potência, quase mil RPM a mais que o prometido, que é sensacional. Eu só não dei um 10, porque mesmo ela ir quase mil RPM acima, dentro da nossa tabela de avaliação, ela não chegou no que a gente considera dar um 10 para o RPM. Mas cara, 7348 é um RPM assim, sensacional, não precisa mais que isso, 7600 já é demais. Ela tem um peso muito interessante, 189 gramas, o que faz com que ela não seja uma máquina muito leve, mas também não muito pesada. Então eu digo que é um peso equilibrado e cara, é muito gostosa na mão. Ela tem um baixo ruído, ainda mais pensando na potência que ela entrega, isso graças ao motor sem escova e ao conjunto de lâminas, que é sensacional. A precisão, como eu já falei do digital gap, cara, sensacional, na prática assim, ó, excelente, tanto para fazer um degradê para limpar e passar a shaver, já prepara assim, demais para a shaver, tanto na hora de fazer um acabamento, na hora de fazer um risco, surpreende, porque ela tem um zero assim, muito baixo, mas não incomoda. Mesmo fazendo o bigode do cliente, o cliente falou, cara, ela tem um zero muito baixo e não incomoda. Isso porque era um cliente que era barbeiro, né? Então ele sentiu que a máquina cortava muito, mas não incomoda nada, é muito soft. A ergonomia é muito bacana, tem um corpo muito interessante, a visibilidade para poder trabalhar também é sensacional. Lembra, acho que até Pob ou Alence, que eu já trouxe aqui no canal, mas ainda tem uma diferenciada e ainda está um pouco à frente. No geral, me surpreendeu a precisão da máquina, o peso, a ergonomia, muito bacana. É como eu citei nos pontos negativos, só a questão do LED não indicar quando a bateria está acabando, foi o que eu achei de negativo. Ela chegou a acabar a bateria na minha mão e não tinha um LED indicando isso. Fica até o final porque tem uns pontos e umas observações e recomendações da marca que eu ainda vou trazer para você, além de um breve comparativo aí sobre esse digital gap, se realmente vale ou não vale a pena. Antes de trazer esse breve comparativo aí desse digital gap, eu quero falar para você sobre o preço dela. Aqui em Portugal, ela está em média de 200, 220 euros. É uma máquina premium, então é para quem realmente valoriza todos os pontos positivos da máquina. No Brasil, eu ainda não sei quando ela ainda vai ser lançada. Convertendo hoje esse valor, seria cerca de 1.200, 1.400 reais. Se chegar nesse preço, eu ainda acho que vale muito a pena. Mas tem que ver a questão do imposto, né, quando ela chegar por aí. Você encontra ela na Barberalha. Eu vou deixar o link na descrição aqui, se você está em Portugal, você consegue comprar pela Barberalha. Infelizmente, a Barberalha não envia para o Brasil, ainda não tem link do Brasil. A Coco recomenda uma carga de 3 horas direta, antes de utilizar pela primeira vez. Então já pega essa recomendação. E a marca indica que somente depois de 3 ciclos de carga, ou seja, somente depois de ela descarregar totalmente, e ser carregada 3 vezes, que ela vai ter a melhor performance da bateria, que a bateria vai durar por mais tempo. A marca também recomenda a lubrificação com óleo da máquina após cada uso. Então, eu quis deixar essas observações, porque às vezes você não lê o manual. E, cara, se a marca está recomendando, é porque é o ideal para a máquina. E vale tanto para a Coco, né, que é sobre essa máquina que eles estão recomendando. Mas já fica aí um abre-olhos para você ter em consideração com outras máquinas também. Agora vamos ao breve comparativo. Cara, é o seguinte. Eu dei um zoom ao máximo que eu podia com a Coco, a Gama Cyborg, que é a minha máquina principal até então. E eu estou bem balançado entre as duas. E acabei fazendo também, dei um zoom ali, numa W Mark, para ver se tinha alguma diferença ou não. Cara, eu analisei muito, quebrei a cabeça. Esse é um dos reviews que mais me deu trabalho até hoje, para poder analisar mesmo a fundo. E, cara, é difícil notar essa diferença assim, a olho nu, digamos assim, sabe? Mesmo gravando com câmera lenta, analisando ao máximo, é difícil. Mas, o que eu te garanto é, o que eles prometem da lâmina não oscilar. Então, resumindo, o digital gap é, a lâmina não oscilar durante o corte. Eles prometem que a lâmina de corte vai ter um vai e vem constante, sem oscilar. É diferente de outras marcas. Porém, as máquinas que eu comparei, a Gama Cyborg e uma W Mark que eu comparei, já são máquinas de topo também. São das melhores que essas marcas têm. Então, eu não notei tanta diferença. Talvez se eu tivesse pegado uma máquina muito baratinha e comparado, ou uma máquina média aí, talvez eu notaria a oscilação das outras. Mas, pelo que eu notei, a Coco realmente não oscila nada, mas a Gama, eu também não notei essa oscilação. Agora, na W Mark, eu notei, tipo assim, mínimo, mínimo, bem pouco, mas notei. Então, é assim, é um diferencial da Coco, mas não notei grande diferença, assim, ou alguma diferença, comparado com a Cyborg da Gama, por exemplo. Se você quer que eu traga esse comparativo mais a fundo, com o vídeo na tela, para você conseguir também identificar a oscilação entre elas, comenta aqui. Se tiver muito comentário pedindo esse comparativo, eu vou trazer. Agora, eu quero saber o que você achou desse review brabo, o que você achou dessa máquina. Vale ou não vale a pena? Cara, vale muito a pena você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever se você ainda não for inscrito. Espero de coração que você tenha gostado. Vou esperar o seu comentário. Toda honra e glória a Deus e não sai. Vou deixar mais um vídeo brabo para você aqui. Se não for para transformar, eu nem quero.